A gente não vivia daqui. Um lugar onde só a imaginação tem vez. O que exatamente eu devo ver? Você vai ver. Basta acreditar. Tá vendo? Lá em cima. Tô. Viu? É. Para viver momentos inesquecíveis. Legal! Ponte para Terabitia. Neste sábado, três e meia da tarde, no Cine Aventura. Ponte para Terabitia.